Questãozinha bem tranquila, a questão 24 também. O que ele fez? Ele deu um gráfico com a evolução dos preços do álbum da figurinha da Copa e perguntou o preço médio, a média aritmética dos preços desses álbuns só. Então ele quer a média desses valores. Então a gente vai pegar aqui, para calcular a média, 3,9 mais 3,9 mais 5,9 mais 7,9 mais 12. E a média soma todos e divide por quantos são. Quantos eu tenho? 5 valores. Então eu vou dividir aqui por 5. E aí essa soma está dando aí 33,60. Dividindo isso daqui por 5, a média vai dar 6,72. Então esse é o preço médio desses valores. Isso é letra B também, letra B de bola. Certo? 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 Certo?